Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Nós estamos no Guaxupeca Altriclube. E aconteceu na noite desta quarta-feira a final do campeonato esporte-estância que foi entre a Serralheria Regis e a esporte-estância. Serralheria Regis fez dois gols e a esporte-estância não marcou nenhum gol. E nós estamos aqui com o Florindo, que é o vice-presidente do clube, para falar um pouquinho de como que foi esse campeonato da esporte-estância que ocorreu aqui no Guaxupeca Altriclube. Um campeonato bem disputado, principalmente na noite de hoje, né Florindo? Sim, sem dúvida. Nós só temos a agradecer a todos os participantes associados do Guaxupeca Altriclube pela disciplina, pela integração. Foram três categorias e todas elas bem disputadas, bem competitivas. Então nós só temos a agradecer a todos os participantes pelo grande evento que ocorreu nesta noite. Os gols saíram no finalzinho do segundo tempo, né? O pessoal estava achando que ia até para os pênaltis. Isso, todas as partidas e todas as categorias, nas semifinais e nas finais, chegaram até para os pênaltis. E não foi diferente nas finais, onde todas as equipes batalharam muito e suaram muito para ser campeão. E tem mais novidades aí, vai ter mais campeonatos aí para o pessoal do Guaxupeca Altriclube. Sim, já estão abertas as inscrições, tanto para a categoria de base, quanto a categoria adulto, Master Veteranos, que é o próximo que é o futebol de campo. Estão todos aí convidados para vir participar. Só para parabenizar a diretoria anterior, essa que começou agora, e todos os funcionários do Guaxupeca Altriclube, por toda a dedicação com todos os associados, beneficiando sempre ao associado do Guaxupeca Altriclube. Nós estamos agora com o Marquinho. O Marquinho foi homenageado aqui hoje no Guaxupeca Altriclube. Ele que ficou seis anos como diretor de esportes, agora acabou deixando aí, né, nessa nova fase aí do Guaxupeca Altriclube. Como que foi para você trabalhar durante seis anos como diretor de esporte, ajudando aí e incentivando os associados no esporte do Guaxupeca Altriclube? É, Ué, é um prazer muito grande ter sido diretor do Guaxupeca Altriclube, que é um clube que está no meu sangue. Passei minha infância aqui o tempo todo como associado, vindo frequentar o clube. E depois o Zé Roberto veio e me convidou para fazer parte da diretoria, há seis anos atrás, como diretor de esportes. Trabalhei com o Zé Gonçalves na diretoria, depois trabalhei mais dois anos com o Magno e agora esses dois últimos anos com o Celso Peroco. Então foi muito gratificante porque o esporte está no meu sangue. Eu sempre gostei do esporte, não só o futebol, mas também em outras modalidades. Então para a gente fazer parte de um clube, uma grandeza dessa, um dos melhores clubes da região hoje, com essa diretoria, para mim foi muito gratificante. Marquinhos, como que foi para você? Qual foi a sua satisfação em ter sido homenageado nessa noite? Então, uma surpresa com o Florinda aí, que a diretoria preparou para mim. Nós estávamos esperando que, como o campeonato começou ainda na minha gestão, eles pediram para mim fazer a entrega dos troféus. Eu, nem passou pela minha cabeça que eles estavam preparando essa homenagem, para mim estar presente hoje aqui para ser homenageado. Então assim, eu acho que eu fico satisfeito, que foi um reconhecimento do meu trabalho, de seis anos. Não o meu trabalho sozinho, como o meu trabalho da diretoria, que a gente não trabalha sozinho. É toda a diretoria, todos os funcionários, então são os colaboradores, os professores. E a gente, de ser assim, lembrado, a gente fica satisfeito. Então, eu estou honrado por ter recebido essa homenagem. Coração, eu vi ali na hora ali, você ficou bem emocionado, né? Ah, fica, né? Porque o Luggen está preparado, está esperando. E passa um filme também, né, de tudo. É assim, que a gente está aqui aprendendo, né? E dando uma sequência também do trabalho de outros diretores. Porque o clube não é só essa diretoria. O clube é da diretoria desde a primeira gestão e não vai acabar. Daqui a pouco tem outros diretores, outras pessoas atuando, mantendo assim sempre a regra, mantendo sempre os meus projetos para frente, para melhorar cada vez mais. Nós estamos agora com o Haroldo, da Esporte Estância. Ele é um dos patrocinadores oficiais aí, né, dessas partidas que ocorreram. Não só do futsal, mas também de outros campeonatos aqui. Nós vamos conversar com ele. E ele também é patrocinador nosso, da Magaiva TV aí. Haroldo, para você, como que é estar, né, patrocinando o esporte, incentivando o esporte na cidade, não só na cidade de Guaxupé, porque, na verdade, o Country Club tem, né, associados de toda a região que nós sabemos de São Pedro da União, pessoal de Juruáia, que vem ser associado a um dos melhores clubes aqui da nossa região. Como que é para você, Esporte Estância, para o Haroldo, estar incentivando o esporte em Guaxupé? Olha, não só incentivando, como também jogando, né, Magaiva? Esqueceu de falar que a gente também participa, apesar dos janeiros que já chegaram aí, mas a gente adora. Eu acho muito bonito, muito gratificante. A gente está nessa parceria com o Country Club, o esporte já tem 26 anos, e nesse período, desde quando a gente veio para Guaxupé, que a gente é parceiro do Country Club. Então, a gente tem mais o que admirar e fazer questão dessa parceria, porque é uma parceria muito estadia, onde pega desde a categoria de base, o jovem, o moleque, o menino de 6, 7, 8 anos, vem para cá, não só para jogar bola, mas para se socializar. Ele vem conhecer, fazer as amizades. E você sabe que a amizade do esporte, ela às vezes dura por uma vida inteira. Então, isso é muito positivo. Esse trabalho do Country Club, o Departamento de Esportes faz, e toda a diretoria apoia, é muito positivo. Eu vejo uma segurança muito grande disso aí. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Country Club, por deixar a nossa empresa estar aqui junto com o Country Club, e por parabenizar pelo trabalho que eles fazem, desde a categoria de base, até os adultos agora. Agora, acabou hoje, acabou o campeonato de veterano. Quer dizer, pessoas tudo acima de 50 anos. Quer dizer, vamos brincar com o Country Club, é de uma mana caducando. Então, tem de tudo aqui, né? Mas é muito gratificante. Tá aí. O que você achou da final hoje? Foi bem disputada. Ah, sem dúvida, né? Foi um jogo pesado. Aliás, todos os sinais, eu vi assistindo todos os dias. Ontem, que o placar do Master foi um pouco mais dilatado, mas foi porque tudo deu certo para o time lá. Até acabou o 9 a 3. Primeiro, no campeonato do adulto, foi mais disputado como o outro veterano, que terminou 2 a 0. Mas, e nas categorias de base, também que terminou em 2018, porque esse campeonato, na verdade, ele começou em 2018, e a parte do futebol de campo, e a parte do futsal, está acabando agora em 2019. Porque ele teve final de ano, festas, férias, então, por isso que ele teve essa durabilidade até agora. Mas, mesmo assim, os atletas, o pessoal, a torcida, todo mundo vem, as famílias, vem, vem, então, isso aí é muito gostoso. Quer dizer, tudo de positivo, eu gosto de pegar o clube. Valeu, Haroldo, obrigado. E nós vamos ver agora o grito de campeão aí, da Serralheria Regis, para finalizar a matéria. É campeão! É campeão! É campeão! Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial, e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.